O Opinião Minas está de volta, hoje nós conversamos com o Marco Antônio Lage, que é diretor coordenador do Instituto Minas pela Paz. No primeiro bloco, você nos acompanhou numa viagem a conhecer a origem do Instituto, os principais projetos. Falamos um pouco, principalmente, sobre uma situação que toca diretamente a vida de cada cidadão, que é a questão do sistema prisional e a possibilidade de recuperação das pessoas que, por algum motivo, acabaram nesse sistema prisional. E agora, no segundo bloco, nós temos novidades. Mas, antes das novidades, eu gostaria de trazer só um outro projeto que chama muita atenção, dois projetos que chamam muita atenção, que a gente viu no primeiro bloco, a questão do 181 também. Foi um divisor, no sentido de buscar trabalho da polícia científica, da polícia judiciária, para poder buscar justamente a fonte do crime. O 181 foi um excelente projeto. É uma excelente ferramenta hoje para a segurança pública, que converge as polícias militar e civil dentro do mesmo projeto e corpo de bombeiros. E também é uma plataforma onde o cidadão pode atuar. Ele pode pegar o seu telefone, discar o 181, uma denúncia anônima, ele não precisa de aparecer, mas, pelo contrário, ele pode acompanhar o resultado da sua denúncia, qual foi a solução dada, ele pode acompanhar através do site. E a população, efetivamente, participa da segurança pública denunciando delitos, denunciando o que ele encontra de errado na sua vizinhança, no seu bairro ou na sua cidade. Então, portanto, é um projeto que converge também a atuação das polícias e do corpo de bombeiros e um grande sucesso. É o melhor sistema hoje de denúncia anônima que funciona no Brasil. E os números estão aí para demonstrar o resultado. A sociedade tem a oportunidade de participar, foi dada o canal de interlocução, ela participa e a polícia tem subsídio para fazer o trabalho dela, investigar. E um call center que funciona como um sistema de call center da metodologia da iniciativa privada, funcionando 24 horas por dia, para atender exatamente esse chamado, essa participação da população. Outro projeto muito interessante que nós vimos é essa questão da construção ali do projeto dos museus, o envolvimento com as próprias escolas, né? Ou seja, indo diretamente, também atuando na prevenção. Então, o Minas pela Paz trabalha com dois blocos de atuação, dois pilares. Um primeiro, que é de defesa social, que entra o 181, diz que denúncia os grandes projetos de preparação e de qualificação profissional dos egressos do sistema prisional. O trabalho com as empresas para encontrar os postos de trabalho, né? Já nesse período, já em seis anos, 750 egressos do sistema prisional já estão trabalhando com carteira assinada na indústria de Minas Gerais, né? Em função dessa atuação. Então, esse é um dos pilares. O outro é de desenvolvimento humano, que é exatamente trabalhar a causa, né? Encontrar, atuar sobre crianças, jovens em situação de risco social, para que eles busquem se formar como cidadãos, né? E esse projeto, Arceivos Museológicos, é um trabalho que foi desenvolvido pelo Instituto Minas pela Paz, em parceria com essas grandes empresas todas e a Prefeitura de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Estadual e Municipal de Educação, exatamente para qualificar diretores de escolas públicas, né? E na gestão dessa escola, desse negócio. Porque a gestão de uma escola pública é um negócio complexo e que precisa de qualificação e de preparação. E o Minas pela Paz qualificou 236 professores e diretores, professores com potencial para dirigir essas escolas, para preparar a escola melhor e para qualificar melhor a escola. E aí a população toda agradece, ou seja, as empresas que têm empresas muito bem-sucedidas nos seus ramos de atuação e por meio de técnicas avançadas de gestão e isso desenvolvimento humano de vocês, gestores, né? Um investimento grande na formação e agora compartilhando isso para o diretor de escola, levando para ele o conhecimento. Essa troca de experiência, isso não tem nem valor, não dá nem para mensurar, né? E mais uma vez, nem sempre é falta de dinheiro o problema. Muitas vezes a falta de qualificação busca como subterfúgio, busca como uma desculpa absoluta a falta de recurso econômico, financeiro e nem sempre. Às vezes a criatividade, às vezes o dinheiro está ali e é mal utilizado. Pois é. Agora nós estamos para falar de novidade. Primeira novidade, até porque o nosso telespectador se sinta orgulhoso, você que é telespectador da Rede Minas, a Rede Minas passa a ser uma empresa, uma organização, uma fundação contribuindo nesse projeto. A gente fica muito feliz em estar junto no sentido de trazer essa missão, fazer parte dessa missão de melhorar, de elaborar propostas, melhorar a questão da gestão da nossa segurança pública. Isso para nós é motivo de muito orgulho participar desse projeto. E é isso, né? Eu acho que a participação dos veículos de comunicação como a Rede Minas, que agora faz parte formalmente como sócia do Instituto Minas pela Paz, eu acho que é essa contribuição fundamental também da Rede Minas de levar a opinião pública, nos ajudar a fazer esse chamamento, não é? A mobilizar a opinião pública para esse tema tão importante para a sociedade que é a defesa social. E vocês têm investido nessa questão dos veículos de comunicação, né? Me parece até que agora vai ter uma intensificação nisso, ou seja, chamá-los para poder participar, para fazer parte de fato nessa construção não só da divulgação. Importantíssimo, né? Porque nós, meios de comunicação, somos talvez a vitrine principal da violência, né? A gente está tão acostumado a mostrar violência, quem sabe a gente podia também começar a mostrar boas iniciativas, bons projetos. Exatamente é esta, a iniciativa e a participação dos meios de comunicação com a Rede Minas é exatamente esta, de chamar a atenção da opinião pública, participar para que... Porque o veículo de comunicação também é um veículo de educação, não é? E isso significa educar a opinião pública, é chamar a atenção para o dever de cidadania, para o dever do cidadão, né? O cidadão tem que participar das grandes causas da sociedade. O Estado já se demonstrou incapaz de fazê-lo sozinho, né? E nem tudo é recurso financeiro, nem tudo é dinheiro. Eu acho que é mobilizar a sociedade para que ela opine, para que ela participe dos grandes movimentos sociais e da grande transformação que nós queremos para o nosso país, para o nosso Estado, para a nossa cidade. E muitas vezes o voto é uma das manifestações fundamentais. Sem dúvida. Mas também a participação ativa do cidadão, ela é fundamental e o veículo de comunicação é um dos papéis, e ele exerce esse papel muito bem, o caso do convite feito pelo Instituto Minas pela Paz a esses veículos é exatamente para que ele coloque à disposição da sociedade, não só do Instituto, mas da sociedade, esta abordagem desses temas do outro lado, né? Como poder contribuir para melhorar o nosso dia a dia e a qualidade de vida do brasileiro. Em si já é um grande exemplo, né? Em si já é uma grande inspiração. A ideia de que empresários bem-sucedidos se parem para conversar, discutir, ouvir, né? Por exemplo, é uma forma até para o nosso telespectador se inteirar, né? Vocês resolvem tantas questões complexas, né? Discutem conjuntura econômica, de como exportar mais, de como fazer uma planta industrial, que é algo que é tão complexo, tão distante, mas dá uma paradinha na agenda ali, agora vamos discutir o que a gente pode trazer desse nosso conhecimento para poder melhorar a nossa qualidade de vida, trazendo mais segurança para a população. Isso em si já é uma inspiração para outras entidades, etc. E precisa de parar, precisa de pensar, precisa de que grandes empresários são líderes. Hoje, as principais lideranças empresariais de Minas Gerais estão envolvidas com esse projeto, mas não só contribuindo financeiramente, porque isso não é o principal. É contribuindo com a expertise, com a experiência que eles têm. E é importante, porque é um problema complexo e não existe solução simples para problemas complexos. As soluções são complexas também, igualmente complexas. E precisa essa união de cabeças pensantes, eu acho que quando o Instituto Minas pela Paz, no âmbito do Conselho Estratégico da FIENG, da Federação das Indústrias, que é o berço, é onde nasceu exatamente a ideia, foi fomentada ali, de criar o Instituto para dar essa contribuição. E quando, a cada mês, a cada dois meses, esses grandes líderes empresariais se reúnem para discutir estrategicamente o que eles podem contribuir com o Estado, e sobretudo com esse tema da defesa social, esses temas que são levados, que são trabalhados pelo Instituto Minas pela Paz, eu acho que isso é um grande presente que o Estado recebe. Sem dúvida. A sociedade recebe mais do que o recurso dessas empresas. O grande presente é esses líderes empresariais, são executivos muito ocupados, executivos que estão trabalhando para as suas empresas e dedicam tempo para esta causa, eu acho que é um grande presente que eles estão dando para a sociedade. Sem dúvida. O olhar, vou parar um pouco para pensar, e aí aquela solução brilhante que o mercado trouxe lucro e trouxe soluções, e acaba para a nossa sociedade, trazendo resultado também. Eu acho que a gente correu um pouquinho no tempo da nossa conversa aqui. Tem só que dar rapidamente o Minas pela Paz, lançando agora o Paz nos Estádios, trazendo essa dimensão muito rapidamente, começando agora. É um projeto muito interessante, também trazendo a contribuição da rede Minas e de outros veículos de comunicação. É um tema que vem sido debatido no Brasil há tantos anos, e o Brasil continua sendo o campeão mundial de mortes nos estádios. Nos últimos 10 anos foram 42 mortes. Nosso tempo correu, você volta para a gente falar mais sobre isso, tá? Muito obrigado pela presença de você, obrigado, um bom dia, bom dia para você e até o próximo Opinião Minas. Legenda Adriana Zanotto